José Ivanilson da Silva, de 25 anos, o Van Van, morador do bairro Salobro, em Caxias, e Maria dos Socorros, de 37 anos, residente em Teresina, Piauí, foram presos pela polícia militar na cidade de São João do Sote. O casal é suspeito de praticar um assalto a uma funcionária pública na capital piauiense, sequestrar a vítima e tentar efetuar saques com seus cartões bancários. O crime aconteceu na segunda-feira, dia 21. A dupla abandonou a mulher na BR-316, no povoado Altos, zona rural de Caxias, e fugiu com o carro dela. José Ivanilson e Maria dos Socorros foram presos e ouvidos na delegacia de São João do Sote, depois encaminhados à Teresina, onde o crime aconteceu.